Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 11, continuidade do Evangelho, versículos do 14 ao versículo 26. É um Evangelho um pouco longo, porém Jesus vai mostrar três coisas importantes. A disputa entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Cristo. Jesus mostra a sua intransizência, quem não estiver ao seu favor é porque está contra ele. E depois Jesus vai mostrar a situação que fica alguém que deixou ser lavado por Deus, limpo por Deus e depois volta a se contaminar, se não se abastecer de Deus. O Evangelho diz assim, Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Então existia um demônio que provocava uma mudez em um homem. E esse demônio, depois de exorcizado e expulso, ele dá, o homem volta a falar. Alguns dentre eles, dentro da multidão que ficou admirada, alguns entre eles, porém, disseram, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Então, quando Jesus fez o milagre, alguns começaram a dizer que Jesus estava fazendo o milagre por meio de Satanás. Outros, querendo ainda provocar Jesus, colocar Jesus à prova, pediram um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu rei? Quando Jesus diz que um reino dividido contra ele mesmo se destruirá, essa fala de Jesus sempre me deixou, assim, vendo, nessa fala de Jesus, claro que Jesus não falou sobre o protestantismo. Jesus falou sobre Satanás, porque disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Satanás. Se fosse isso, Satanás estaria dividido, o seu reino estaria dividido. Mas eu vejo isso, essa divisão, no meio do protestantismo. Todos os dias nasce uma igreja nova. Eles começaram ali, nos reformadores, quatro ou cinco homens. Depois desses quatro ou cinco homens que, supostamente, estariam reformando a igreja, existem agora milhares de seitas. E elas vão se dividindo. E o pior, elas estão uma contra a outra. Se não estiverem contra, no sentido, vamos dizer assim, direto, falando mal uma da outra, mas pelo menos estão contra nas doutrinas, nos ensinamentos. Uma é contrária à outra. A doutrina do adventismo não é a doutrina do luteranismo. O calvinismo não é a mesma doutrina do arminianismo. E assim sucessivamente. Ou seja, elas estão em contradição. Elas estão em divisão. Tanto é que vai nascendo igreja a cada dia, para cada agosto. Então, eu não consigo ver um reino tão dividido como o reino dos protestantes. Então, Jesus vai dizer, Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. E mesmo esse reino dividido, ele começa a dizer que a igreja católica é a igreja da besta do Apocalipse. É a igreja do falso profeta do Apocalipse. É a igreja do anticristo mencionado por Paulo. Quando, na verdade, o apóstolo São João vai dizer que o anticristo já se levantou. E não foi apenas um. Foram muitos. Basta você ler a primeira carta de São João, capítulo 2, versos 18 e 19. São João vai dizer que o anticristo saiu do meio deles. Ou seja, saiu da igreja. E não consigo também ver outra coisa que não seja o anticristo, o próprio protestantismo, que saiu do meio da igreja católica. Lutério era um padre católico. Saiu do meio da igreja católica e passou a se opor à igreja. Então, vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Ou seja, eles o tempo todo estão dizendo que a igreja católica é a igreja do anticristo. É a igreja da besta. É a igreja do falso profeta. É a prostituta do apocalipse. Jesus, então, deixa muito claro. Vós dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beuzebú. Aí ele diz, ora, se é por Beuzebú que eu expulso os demônios, por quem os expulsam os vossos filhos? Se na igreja católica quem age é o demônio, nessas igrejas quem é que age? Quem é que expulsa os demônios nessa igreja? Então, Jesus deixa aqui muito claro. Ora, se é por Beuzebú que eu expulso os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou para vós. Então, se a igreja é a prostituta do apocalipse, o Papa é o anticristo, ou a besta, ou o falso profeta, se tudo isso é o que vocês dizem ser, a pergunta é, e se for pelo dedo de Deus que a igreja age? Estou dizendo, e se, me colocando na condição de vocês, na posição de vocês. E se, é pelo dedo de Deus que a igreja age? Então, o reino de Deus já chegou para vós, e vocês o rejeitaram. Lutero rejeitou, Zwinglio rejeitou, Calvino o rejeitou. Então, ele diz, quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficam a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava, e distribui os seus bens. Jesus aqui se coloca como sendo o homem mais forte do que Beuzebú, do que Satanás. E se Satanás se achava forte, se o seu reino se achava imponente, quando Jesus chega, Jesus tira-lhe toda a armadura. Jesus o vence e arranca o seu tesouro, ou seja, as almas que ele tinha lançado, precipitado no seu reino de trevas. E Jesus, como diz São Paulo, nos resgata do reino das trevas e nos introduz no reino do seu pai, no seu reino de luz. E Jesus é muito claro muito claro. E aqui eu digo muito claro. Veja, quem não está a meu favor, diz Jesus, está contra mim. E quem não a junta comigo, dispersa. Então veja, quem não está em favor da igreja católica, está contra a igreja católica. Quem não arrebanha, Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Quem não arrebanha com a igreja católica, dispersa. E é o que está acontecendo. As pessoas estão sendo tiradas da igreja católica e espalhadas, dispersadas pelo mundo. Porque eles não arrebanham, eles apenas dispersam. E Jesus continua dizendo o que acontece quando uma pessoa é tirada da igreja. Jesus diz o seguinte, quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, desertos, procurando repouso, mas não encontrando, mas não encontrando diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros sete espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E, com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Então, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o quê? Se a pessoa estava na igreja e não quis se encher de Deus, como Jesus diz, pedi o Espírito Santo e o Pai vos dará com alegria. Se vós, que sois maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celeste vos dará o Espírito a quem pedi. Se a pessoa não pede o Espírito Santo, não é preenchida pelo Espírito Santo, a pessoa fica a mercer de Satanás e é arrancada da igreja. Arrancada da igreja e quando, de repente, é tomada de novo por um Espírito maligno, a sua condição se torna pior do que a primeira. Então, meus amados irmãos, permanecer na igreja é permanecer em Cristo, é permanecer na oração. Quem não está na igreja e em favor da igreja está contra a igreja e está contra Cristo. Porque Cristo e a igreja é uma coisa só. Cristo é a cabeça. Nós, a igreja, que formamos o seu corpo, somos o seu corpo místico. Então, no evangelho de hoje, Jesus vem nos orientar na necessidade e na importância de permanecermos com a igreja, unidos com a igreja. porque quem está contra a igreja está contra Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.